Você vai ver na edição de hoje, homem é assassinado no bairro Vila Militar, em Patinga. A polícia faz rastreamento para encontrar os executores da vítima de 29 anos que estava em uma motocicleta. Em Teoflotone, o caso das operações em áreas de conflitos que derrubaram o número de crimes violentos na maior cidade do Nordeste Mineiro. Em Iapu, no Vale do Aço, dupla foi perseguida pela polícia militar em certa altura da fuga, foi frustrada. Os dois pularam no mato, uma mata fechada, e devem estar correndo até agora. A moto e a arma que seriam usadas para cometimento de crimes foram apreendidas pela polícia. Morre atleta que sofreu mal súbito numa prova de rua em Teoflotone. O esportista caiu nas passadas finais de um percurso de 8 quilômetros. Agora, no MG Record pela TV Aberta e no Facebook da TV Leste, facebook.com.br MG Record.